Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema é como vai ser a sua semana, como vai ser os seus próximos 7 dias. Então você vai fazer a sua escolha e vamos descobrir como será os próximos 7 dias, tá pessoal? Tudo o que vai acontecer nos seus próximos 7 dias traz a sua energia pra cá, tá bom? Desde já eu quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Desde já agradeço a todos que estão participando e vamos para as opções. Opção 1, Iemanjá. Opção 2, Ogum, pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Oxóssi. E opção 4, Inhansã, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos dar início a nossa tiragem do dia de hoje, tá bom? Deixe no comentário o que você acha do canal, deixe o seu nome para participar do sexto de orações. E vamos dar início. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opa, esbarrei aqui. Já está tudo certinho. Primeira opção, amanhã, manjar. Vamos ver o que vai acontecer na sua semana aí, nos próximos sete dias, tá bom, pessoal? O que vai acontecer nos seus próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos que aqui estão. Adoiar, minha mãe, amanhã, manjar. Vamos ver seus próximos sete dias. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês. Vamos lá pra quem escolheu a opção número 1 da mãe, amanhã, que vai acontecer nos próximos sete dias pra você aí. Lembrando que é uma tiragem generalizada. Se não combinar com você, faça uma consulta particular, ok? Simples assim. Mas olhe nos comentários. Tá acontecendo pra muita gente, graças a Deus. Bom, pra quem escolheu a nossa querida mãe, amanhã, já. Os próximos sete dias... Como será os seus próximos sete dias? Bom, eu vejo o seguinte. Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui, a opção número 1 da mãe, amanhã, já. É pra quem já teve relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa que você teve um relacionamento, é uma pessoa que quer te reencontrar, tá? Vem aqui uma energia de reencontro. Você e essa pessoa vão se ver de alguma forma, vão se reencontrar. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer pelo menos a sua amizade. E eu vejo a sorte ajudando, tá bom? Ajudando você e essa pessoa se reencontrar. Vai ser uma coisa ao acaso. Mas pra muitos que escolheram essa opção, vocês vão se reencontrar. Essa semana é uma semana que marca aqui que você está esperando notícias dessa pessoa já há algum tempo, tá bom? E essa notícia, sim, virá. É uma pessoa que você tem apego, uma pessoa que você ainda gosta, e essa pessoa também gosta de você. Eu vejo que essa pessoa, pra algumas, ela pode estar, sim, com uma outra pessoa. Pode se tratar aqui de um triângulo amoroso, onde você ainda goste dessa pessoa. Pra quem não é triângulo, desconsidere essa informação. Você e essa pessoa, sim, vão ter uma oportunidade de estar juntos novamente. De se ver, de se reencontrar. É uma pessoa que, há um bom tempo, parece que ela está no cantinho dela, buscando ter mais sabedoria das coisas, mudando a opinião dela ou a forma que ela tem de pensar as coisas, tá? Agora que essa pessoa está se sentindo mais segura de si, mais segura da situação, vejo ela tomando, sim, algum tipo de atitude relacionada a você. Qual tipo de atitude, Igor? Pra muitos aqui, além do reencontro, haverá um reinício. Haverá uma estabilidade amorosa entre vocês. Por quê? Essa pessoa está com a visão diferente e, sim, tem sentimentos por você. É uma pessoa que, hoje, ela carrega, ela vibra uma energia de capacidade de resolução dos obstáculos. Ou seja, essa pessoa, hoje, ela está mais forte, está com mais sabedoria, com mais energia pra resolver qualquer tipo de obstáculos que possa, sim, estar atrapalhando vocês. E acabar de vez com essa finalização, que muitas pessoas aqui não se falam mais, estão distantes umas das outras. Essa pessoa aqui e você, pra maioria das energias, vocês terminaram o relacionamento, mas essa pessoa vai retornar, vocês vão se encontrar do nada, tá bom? E esse reencontro pode possibilitar pra muitas pessoas aqui uma nova oportunidade pra vocês realmente consertarem as coisas. Vejo que há uma separação, há um afastamento momentâneo, tá bom? E vocês vão, sim, resolver isso. Pode ter certeza que vocês vão resolver essa situação. Essa energia aqui pro número 1. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Deixe o seu nome para a corrente de oração, para que a mãe amanjá abençoe seus caminhos, abençoe a sua vida. Essa foi a energia da semana pra quem escolheu a opção número 1. Quero mandar o alô pra todo mundo que tá curtindo o vídeo, todo mundo que tem participado do canal, direta ou indiretamente, ok? Coloque o nome das pessoas que você ama. Coloque o nome de todas as pessoas que estão, de certa forma, nos seus caminhos. As pessoas que você tem amor, né gente? As pessoas que você tem sentimentos. Vamos pra opção número 2, o nosso querido Pai Ogum. Essa é a opção número 2, pra quem já teve qualquer tipo de relacionamento também com essa pessoa, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos ver como vai ser os próximos 7 dias entre você e essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor. Salve Ogum. Vamos ver aqui a energia do meu Pai Ogum pra essa semana, tá bom? Como vai ser a sua semana na área do amor. Mentaliza a sua vida amorosa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Como vai ser a sua vida amorosa. Próximos 7 dias. Pra quem escolheu a opção do nosso querido Pai Ogum. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 2 do nosso querido e poderoso Pai Ogum, os próximos 7 dias na área amorosa. Bom, pra muitos aqui nos próximos 7 dias haverá uma sorte grande acontecendo nos seus caminhos amorosos. Eu vejo uma nova oportunidade ou uma pessoa nova surgindo nos seus caminhos, tá? E isso vai exigir que você tome algum tipo de decisão. Por quê? Uma pessoa do seu passado também volta querendo você. Independente dessa energia, eu vejo você vivenciando um relacionamento sério, tá, gente? Aqui, quem escolheu esse montinho vai viver um relacionamento sério. Só que tem duas pessoas aonde você vai ter que escolher uma delas. Tem um novo amor e também tem alguém do seu passado que vai realmente tentar ter uma estabilidade com você, tá? E a pessoa nova vem trazendo pra você um florescer no amor. Vem trazendo oportunidade de você ter uma transformação na sua vida. Você vai ficar balanceada porque você vai se envolver com a pessoa nova e vai mexer muito com a sua mente. E a pessoa antiga também vai querer essa reconciliação. O certo é que você vai passar por uma transmutação aonde isso vai te fazer muito bem, aonde a sua energia realmente vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. E isso vai fazer você ter um certo equilíbrio maior da sua vida, uma autoconfiança maior. Eu vejo aqui muito desejo. Eu vejo essa pessoa do passado tomando coragem pra tomar a iniciativa e tentar, sim, a reconciliação com você. É uma pessoa que ela está buscando força pra poder agir. E vejo que não vai demorar. Ela vai agir com rapidez porque existe aqui um sentimento por você e uma ligação muito forte entre vocês, tá? Vejo aqui essa pessoa tentando equilibrar as coisas, não consegue te esquecer, tem muito sentimento por você e pretende vir propor um novo ciclo, uma nova oportunidade. Mas lembrando que você que escolheu esse montinho vai ficar entre duas pessoas, tá? Essa outra pessoa vai mexer muito com você também. Então, agradeça ao pai Ogum e boa escolha, né? Pra quem não tinha nenhum, na falta de um, agora você vai ter duas pessoas. E isso é uma coisa muito legal, né? Deixe o seu nome aqui, na corrente de orações, agradeça ao pai Ogum, bote o nome das pessoas que você gosta no sexto de oração, tenha fé, acredite no que está sendo falado para que chegue até você com total rapidez. Muito boa essa opção aqui. Agora, quero lembrar vocês também da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Agora, a terceira opção do nosso querido e poderoso pai Oxóssi, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver como vai ser a sua semana no amor, gente. Mentaliza isso. Os próximos sete dias no amor. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. O canal é o Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão. Vamos para a opção 3 do nosso querido pai Oxóssi. Salve, pai Oxóssi. Vamos ver com o pai Oxóssi aqui. Mentaliza e vamos ver. Como será a sua semana no amor? Lembrando que é pra quem nunca teve nada, é uma pessoa nova, uma amizade antiga, alguém que você está tendo interesse agora. Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Bom, pra você que escolheu a opção 3 do nosso querido pai Oxóssi, vamos ver aqui como vai ser a sua semana na área amorosa. Então, o pessoal que escolheu aqui a opção 3, como vai ser a sua semana na área amorosa. Bom, na área amorosa, vejo que vai ser uma semana de muita movimentação, tá? Eu vejo aqui, você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa, ela já deseja ter um sucesso com você, deseja agir com rapidez para que essa situação de vocês possa evoluir, tá? Essa pessoa está encantada com você e ela acredita que o objetivo vai ser conquistado. Qual o objetivo dessa pessoa? Ter uma conversa com você aonde possa realmente falar pra você o que ela quer. Essa pessoa te vigia, vai te procurar, vocês vão conversar, essa pessoa vai demonstrar mais interesse em você, tá? É uma pessoa que vai se permitir sair da tristeza pra poder realmente ter um relacionamento com você. Essa pessoa está esquecendo o passado de vez pra poder fazer essa transição. Ela vai enterrar uma história de vez pra poder renascer para o amor. Aí sim, ela vai se jogar nos seus caminhos, vai ter um começo criativo. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você e logo ela vai trazer notícias fresquinhas pra você que você vai ficar muito feliz. Pra quem escolheu esse montinho aqui, vocês vão ter envolvimento, sim. Muita paixão, muito amor, muito desejo, sexual também, tá? Você e essa pessoa realmente vão vivenciar uma história. Por quê? Essa pessoa tem muito desejo por você, acredita que você também possa estar tendo por ela e vejo vocês tendo um entrelaço maior, vejo vocês se envolvendo de vez com essa pessoa e essa energia, ela se propagando cada vez mais. Ou seja, essa pessoa aqui está nos seus caminhos realmente para te completar. Não tenha dúvidas. Essa pessoa até poderia ficar com outras, tem outras opções. Porém, você mexe com a cabeça dessa pessoa e essa pessoa gosta de você. para algumas situações, essa pessoa pode ser casada, ela está se separando para poder se assumir. Por quê? Não sente mais nada pela outra pessoa e tem a total pretensão de vivenciar essa vida amorosa com você. E essa semana vai ser uma semana para muitos aí onde essa energia vai realmente estar em alta. É uma energia de resolução na sua vida amorosa. Para quem escolheu, opção número 3 do nosso querido Pai Oxóssi. Coloque o seu nome no cesto de oração, coloque as suas afirmações, coloque tudo aquilo que você quer, para que o Pai Oxóssi possa trazer até você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e gratidão. Opção 4, a poderosa Mãe Yansã. Ei, minha mãe! Quem ama a Yansã, coloque o nome nos comentários. Coloque suas rosas vermelhas para a Yansã, que a Yansã possa abençoar a sua vida. Eu amo, eu amo, eu a amo. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 21997037548 Bom, gente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual e tem a promoção aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Gratidão a todos vocês que gostam do canal, todos vocês que deixem seus comentários. Viva Mãe Yansã para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. vamos ver como será a sua semana no amor em relação à pessoa que você gosta, tá, pessoal? Seus próximos 7 dias na área amorosa, para quem nunca teve nada com essa pessoa, hein? mentaliza. Traz energia dessa pessoa para cá. Você que está conhecendo alguém, tá aquele clima gostoso, vamos ver aqui agora. Pessoal, para você que escolheu aqui a opção 4 da Mãe Yansã, bom, essa semana, essa situação vai ser resolvida com rapidez também, igual a número 3. Eu vejo uma evolução muito positiva para você alcançar o que você deseja em relação à pessoa. Ó, essa carta indica a paixão e romance no ar, período de vitórias, ou seja, se você quer vivenciar uma vida amorosa ao lado dessa pessoa, quer ficar com essa pessoa, isso será feito. Eu vejo uma comunicação mais forte entre vocês, uma movimentação, uma atração, essa pessoa já te deseja muito, vejo novidades, notícias inesperadas que vão fazer vocês realmente terem algo a mais, tá? Essa pessoa vai agarrar a oportunidade para ter um relacionamento com você, tá? Muito desejo, muitos aqui vão receber um convite para sair com essa pessoa, essa pessoa aqui vejo que vai se comunicar, vai retribuir o seu desejo, vai sentar e conversar com você, para que vocês possam, sim, deixar essa oportunidade crescer, tá? Para que aconteça o que vocês estão planejando aí, um relacionamento. Se a pessoa já está apegada a você, não tira você dos pensamentos, eu vejo você tendo vitórias, eu vejo você ficando com essa pessoa, momentos favoráveis chegando aí, tá? Essa pessoa, ela acredita muito no seu, no que você sente, tá? Nos seus sentimentos, e ela acredita que o momento é o ideal para vocês terem envolvimento. Essa amizade aqui para muitos de vocês vai sim virar um relacionamento aonde vocês vão se entregar e vão ser correspondido, tá bom? Por mais que você também não acredite muito na sua vida amorosa, sua vida amorosa vai dar um up muito grande aí. Eu vejo você estar solteira por pouco tempo, porque essa pessoa aqui realmente vai querer assumir você, vai querer ter uma relação com você, aonde vocês vão ter sim um equilíbrio emocional muito grande, tá? Então aproveite, desde já, agradeça a Yansan por essa graça, entendeu? E seja feliz com essa pessoa que tanto você quer. Essa pessoa, sim, ela vai te completar e veja aqui uma felicidade forte para vocês. Então, agradeça, agradeça a mãe Yansan, compartilhe esse vídeo com seus amigos e gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso.